TV Divirta-se, Fendafor, aqui em Guaramiranga, 5ª edição, estamos aqui no palco, olha aí! E Deus trouxe a luz e os bailarinos do Fendafor, que estão aqui nos bastidores, e só a TV Divirta-se pega e se flagra, Santiago Gil costurando o vestido da querida Nalai Lais, que é sua parceira, olha só! Meu Deus, e temos luz graças ao grande Welton Nassim Beme, que é uma das primeiras atrações, junto com a Raquel Rampazo, nossa, olha que eu sou difícil para lembrar de nome, mas quatro nomes assim, só para pessoas muito especiais. E aí, pessoal, já é o segundo dia aqui, sábado, o que vocês estão achando aqui do Festival Internacional de Dança, vocês que são as estrelas internacionais? Ah, o Festival está ótimo! Gostei muito da cidade, do teatro, da gente, tudo, gostei muito, muito! É um climazinho parecido com Cuba, só até? Não, não tem nada a ver! Não, é muito quente! Muito quente? Sim! Em Cuba é mais frio? Não, em Cuba é muito quente! Ah, Cuba é mais quente ainda? Sim, mais quente! Aqui é mais fresquinho! E você está aqui com Santiago Gil, o que aconteceu com o vestido dela, Santiago? Isso é normal, são detalhes, né? Sim, é segura, não abre! Já aconteceu alguma vez de você estar num espetáculo e o vestido cai? Aconteceu! Aonde aconteceu, Ana? No Festival de Dança de Teresina! Olha só! Olha, abriu tudo! Você ficou nua no palco? Não, não fiquei nua! Santiago se te recompôs! Isso aqui é um parceiro para todas as horas, né? Olha aí! Estamos aqui com o nosso iluminador especial da TV Divirta-se, o Elton Nassim Beme de São Paulo, Companhia de Danças Clássicas, né, Elton? Isso! E aí, Elton, o que você está achando deste palco aqui do Festival de Teatro, desta cidade, do festival? Você já participou do festival em Fortaleza, né? Já participou em Fortaleza em 2002, 2003, 2004 e 2005. Você já tem quanto tempo de carreira, Elton? Profissional, dez anos. Dez anos de carreira. E você está acompanhando os outros espetáculos aqui do Fenda Fó? Eu ontem acompanhei bastante coisa da Cochia. Acompanhei bastante o trabalho aqui da Sarão antes de mim. Consegui dar uma acompanhada, depois não. Depois a gente teve que sair para ir jantar. E do que você viu, o que você destacaria? Você se lembra de alguma coisa? Eu vi que eu gostei muito do trabalho do Roberto Amorim, do Johnny Ruti. Ah, legal. Um trabalho muito bom, ele é meu amigo pessoal. Esse trabalho é muito bonito. Gostei muito de um... Tem um menino muito... Se trabalhar bastante, pode ter muito talento, né? Precisa trabalhar bastante para crescer mais. Como que é o nome? Você lembra o nome, né? Não, esquece o nome, eu só venho para nome. De repente você se lembra, no meio do caminho. É, Klisman, alguma coisa da Klisman. Ah, legal. Aluno, eu acho que é aluno da... E você apresentou o que aqui no Fenda Fó, Guadamiranga? Ontem nós dançamos... Ontem foi o primeiro dia, né? Ontem, na primeira noite. Nós dançamos um duo clássico, que chama Tangastor, do nosso diretor. Tangastor? Tangastor. 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 É uma música de Piazzolla, uma coreografia que nós dançamos no Teatro Bolshoi, Moscou. Olha, que fantástico. A Companhia de Danças Clássicas, né? Não, eu e a Raquel. Você e a Raquel. Eu e a Raquel, isso. Então vamos alternar agora para a Raquel, que ainda não falou nada com a gente. A Dama de Vermelho tem que falar. Raquel, primeira vez no Ceará, não? Primeira vez, né? Olha, e aí, o que você, paulistana, está achando desta terra quente? Ainda mais numa serra, né? Em Guaramiranga. É, imagina, eu nunca pensei em estar no Ceará, ainda na serra, né? Mas estou achando a cidade muito linda. As pessoas aqui são muito legais. Tem muita gente muito talentosa aqui. Ah, que massa. E você dança há quanto tempo? Ah, eu comecei desde criança, né? Começo bebezinha, na escolinha. Mas, assim, eu estou... Profissionalmente? Profissionalmente, vai, desde os 15. Mais ou menos. Desde os 15? Ela é esperta. Desde os 15. Ana Lai, quais são as adaptações, assim, que você viu a diferença entre a dança de Cuba, que você estudou em Cuba e tudo, e para o Brasil, que agora você e o Santiago, seu parceiro, Santiago é colombiano, né? Para quem não sabe, é equatoriano ou é colombiano? Revele isso agora. Não, eu sou colombiano, mas trabalhei em Equador. Ah, então tem toda a sua carreira no Equador. Entendi. E, Annalai, você que é de Cuba, quais são... O que você acha da dança brasileira, contemporânea, clássica? Quais são as grandes diferenças que você nota? Sim, tem muita diferença. Em Cuba tudo é técnica cubana, escola cubana, aqui tem muita mistura, escola russa, tem muita variedade, muitas escolas, muitos maestros, muito no clássico, muito contemporâneo, mais ainda que clássico. Há uma diversificação, né, maior? Sim, em Cuba não. Em Cuba é o contrário, mais clássico, mas gostoso aqui no Brasil. Tem muitos festivais, muito conhecimento de dança, muita gente que gosta. É verdade. Teatro sempre tadinho. Ah, e o público de Guaramiranga, você que já dançou? Muito legal. Muito legal. Gosta de tudo. Aplaude tudo. Aplaude até se o seu vestido abrir, né, na hora do espetáculo. Aí é que aplaude mesmo. Santiago, o que vocês apresentaram ontem, sexta, dia 9 de dezembro, e vão apresentar amanhã aqui para a TV Divirta-se? Fala um pouquinho do que vocês dançam para a gente. Amanhã vou, já vou. É, não, desculpa. Hoje vamos dançar grampa clássico, com padrê de repertório clássico. Ontem dançamos padrê do segundo ato, do Lago dos Cisnes. E nada, só isso. Tem alguma preferência de vocês dois? Vocês têm uma dança que vocês preferem, assim, que vocês mais amam? Salsa. Salsa, é, Welton? Fora a salsa. Mas é sério? Vocês gostam de dança salsa? Sim, com a terra quente. Fora a dança contemporânea e baile clássico. Quais são as danças que vocês quatro mais gostam, assim, de dançar? Salsa. Salsa. Sim. Você, Raquel? Salsa, tango. É mesmo, você é de dança tango também? Muito boa. E você, Welton? Salsa e samba. Salsa e samba? Ah, você é do meu time, é do samba. E você, Santiago? Baile funk. Baile funk. Pois é, pessoal. Santiago faz velocidade 6. É, no CREU? Tem que ver. Ah, meu Deus do céu. Ó, para finalizar, eu quero perguntar aquela pergunta clássica dos bailarinos. Quais são, assim, os principais receios, os principais rituais? Porque é tanta coisa. O que mais incomoda vocês antes de entrar no palco? Está aí uma pergunta difícil. As entrevistas. As entrevistas? Gostei da resposta. Mas não tem esse problema no pé, tem que enfaixar o pé, não sei o quê. Não tem essas precauções. A idade é o pior problema. A idade é o pior problema. Eu sou o mais velho de todos aqui. É? Estou dialogando, faz duas horas, estou dolorido. Ah, meu Deus do céu. Está vendo, pessoal? Vocês que estão vendo a TV Divirta, se estão acompanhando como sofrem os bailarinos. Merecem um aumento global de salário, não é verdade? Obrigado, pessoal. Fenda For 2011 nos bastidores aqui do Festival em Guaramiranga, no palco do Teatro Raquel de Queiroz.